E aí meus amores, iniciando um vlog aqui pro canal, esse vídeo só vai sair no canal se o bebê nascer. Eu tô com bastante contração, tá me dando contração de 10 em 10 minutos e com uma dor bem chatinha, mas mesmo assim eu já tomei um banho, lavei meu cabelo, hidratei, sequei, fiz chapinha, fiz a unha do pé e agora eu vou levar minha filha lá pra minha mãe, né, vou levar a mãe dela pra minha mãe. Vou passar ainda no McDonald's pra pegar um McFeliz pra ela, porque ela não jantou. E enfim, aí eu vou gravando pra vocês. Tá dando com uma dor bem intensa, faz dias que eu tô com contração, só que elas estavam dando bem irregulares, né, tipo, dava uma agora, depois de horas dava outra e hoje tá dando de 10 em 10 minutos. E tudo indica que seja o início do parto, né, porque tem várias fases e eu creio que essa seja a fase e uma aí, e depois vai de 5 em 5 minutos, depois tem a fase da expulsão, que é o nascimento do bebê. Enfim, vou gravando pra vocês, tá? O que eu consegui. O Israel ficou de ficar como meu assistente, meu ajudante lá na hora do parto e tentar gravar, mas a gente vai ver se eles vão deixar entrar, porque tá uma chatice, né, de, ah, não pode acompanhante, não pode nada. Mas isso é só no SUS, porque no particular tá podendo entrar até a equipe de gravação e tudo. Mas enfim, aí lá a gente vê como que vai ser, como que vai acontecer e eu vou tentar gravar tudo pra vocês, tá? E é isso. A gente tá indo levar mais pra minha mãe, não vou nem passar a gente lá que estão lá de lado, porque essa computação que eu faço aí tá de 5 em 5 minutos, 6 em 6 minutos. Não sei dizer na minha cara que eu tô aqui raro, né? Comi. Ai, eu tô pedindo pra Deus não dar paz, não dar calmaria, não dar força, que hora tá. Só a criança, só a sua mamãe. Não, né? A minha cara de dor. A gente deixou a mãe ter lá na minha mãe. As contrações tão vindo de 5 em 5 minutos, 6, 4 minutos, 5 minutos, estão durando 1 minuto. E eu vou passar em casa, deixar ela, que ela não tem como ir comigo, porque a minha não trabalha, pegar as bolsas do neném e ir pro hospital. E vamos ver se vai deixar o Israel entrar lá comigo, porque, como eu falei, ele pode gravar pra mim lá as coisas. Né? E é isso. Tô com bastante dor, já chegamos aqui, fizemos a ficha. E... Medi uma pressão, aquele negócio no dedo. E agora é esperar. Mas eu acho que vai me internar, porque tá... Tá de verdade aqui. Gente, eu internei. Tô com 4 cm de dilatação. E... Já tô aqui no quarto. Agora é sofrer e esperar as contrações aumentarem. O bebê tá encaixado. E vou tentar gravar pra vocês o quarto aqui individual. Gente, tô aqui. Já tive neném. Não consegui gravar o parto. Porque o Israel tava aqui comigo, mas ao invés de eu pedir pra ele gravar, eu aproveitei pra beliscar ele. Porque na hora que me dava dor, eu apertava a mão dele. E agora eu tô aqui comendo. Tomando um chá e comendo um biscoito. O neném tá ali. Eu já vou mostrar ele pra vocês. E, gente, graças a Deus, foi muito rápido. Muito rápido. Eu cheguei aqui, que horas que era, Israel? Umas... Quase meia-noite. Umas e meia-noite. Eu tive ele uma e pouco, né? Cheguei aqui com 4 cm. Rapidinho dilatei, graças a Deus. E deu tudo certo. Parto normal. E, gente, não gravei mais. Tomei banho, tomei dois banhos já. E o bebê tá aqui, ó. Dormindo. Mamou bastante. Pegou o peito super bem. E agora eu vou tomar café da manhã, que eu tô com muita fome. Ontem eu não me alimentei direito. Não comi nada, pra falar a verdade. E não consegui dormir. Porque eu fico com medo, sabe? Toda hora olhando o bebê. E é isso. Agora eu vou tomar café aqui. Enquanto ele dorme. Aqui é o café da manhã. Escolhi chá. E o pão. Agora eu vou comer. Olha, gente. Ele vai tomar o primeiro banho agora. Tá bem sujinho, tadinho. Vou tirar a roupa. E vai pôr essa roupinha aqui nele. Só que depois é pra tirar a blusinha de frio. Ela falou pra mim que depois é pra deixar ele só com o bórezinho de manguinha. A calça e a meia. Aí eu vou tirar toda a roupinha dele. Pra tomar um banho. A minha também tem o cabelo escuro. A minha, ela nasceu com o cabelo igualzinho dele. É? O pão caiu e o dela clareou. O dela ficou bem douradinho. Mas nasceu igualzinho. Cabeludo e preto. Igual. O duro que depois cai tudo esses cabelos, né? E fica tudo dourado. Não caiu, né? Não caiu, né? Não caiu, não caiu nada. É de cabeludo até hoje. Agora vai pro pediátrica. Sinto só que a mãe dá papado. Gente, é que é fofoço. Acabar. Acabar, tá. Acabar, tá. Abrir, né? Você... No braço? É. Eu nunca fiz, não. Essas coisas. Não, aonde vai? Não, da onde vai? Por quê? Ah! Alô? Ai, meu Deus do céu. É queimado? Pode passar pra mim, do Leandro. Obrigada, viu? Ah! Tchau! Alô? Não, é a Dra. Jordana. Tudo bom? É você? Calma. Que linda! Estou aqui agora, deitada. Tomei outro banho. E o bebê tá aqui, ó. Mamou. Mamou super bem. Tá com a blusinha de calor. Conforme a pediatra orientou. E tá aqui, quer ficar pertinho da mamãe. O tempo todo. Super bonzinho, gente. E eu tô com muita saudade da Maitê. Não vejo a hora de ir pra casa. E ela quer ver o nenê também. Tá ansiosa. Não vejo a hora de ir pra casa. Mas... Vamos ter que ficar mais um tempinho aqui. Eu não consegui gravar o parto. Porque, como eu falei, foi muito rápido, gente. Graças a Deus. Aconteceu muita coisa. Desse intervalo. Deu sair de casa. Até chegar na maternidade. Aconteceu muita coisa. Eu saí... Eu tava em casa com contração de 10 em 10 minutos. Aí... Eu vi, né? Que... Que ele queria nascer. Fui. Tomei banho. Lavei meu cabelo. É... Limpei o quarto dos gatos primeiro, na verdade. Aí tomei banho. Lavei o cabelo. Hidratei, sequei. Fiquei a pinha. Fiz sobrancelha. Fiz a unha do pé. Fui levar mais tempo pra casa da minha mãe. Aí o carro... Acabou a gasolina. Só pra vocês terem noção. Acabou a gasolina bem em frente à igreja. Eu em frente à igreja. Com muita contração. Conversando com Deus. Pedindo pra ele me dar uma boa hora. Um bom parto. Que fosse tudo rápido. Que eu não sofresse muito. E que fosse tudo... Que ocorresse tudo bem. E que fosse rápido. E eu lá com dor. Pedindo pra Deus. Nossa Senhora. Aí a mãe do Israel foi lá. Levou a gasolina pra gente. Aí eu fui. Levei a mãe até pra minha mãe. Do outro lado da cidade. Voltei em casa. Deixei a lana. Peguei as malas. E aí... Que eu vim pra cá. Cheguei aqui. Fui atendida bem rápido. Né? Porque a hora que eu cheguei aqui. Eu já tava com muita dor. Que eu tava com 4 centímetros. E aí foi muito rápido mesmo. Só tenho que agradecer a Deus. No relato de parto. Eu vou explicar tudinho pra vocês. Contar tudo pra vocês. Como que foi. Tá? O pré-parto. O parto. E o pós-parto. E é isso, gente. Eu vou... Encerrando o vídeo por aqui. Não consegui gravar. Por ter sido muito rápido. Né? E não tinha como... O Israel me dá força. E gravar. Sou muito grata também. Por ele ter... Tido estado, né? Comigo nesse momento. Porque eu tava com muito medo de ficar sozinha. E é isso. O importante é que deu tudo certo. Ó. Tô tampando o rostinho, ó. Tá com vergonha. O bebê nasceu saudável. O bebê nasceu saudável. 47 centímetros. 3,145 kg. E que ele tá ótimo. E como eu não consegui gravar o parto em si. Deixei aí no vídeo as primeiras horas do bebê. Exames, banho e tudo. E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Me sigam no Insta. E se inscrevam aqui pra receber os próximos vídeos do canal, tá bom? Agora a gente vai descansar. Porque eu não dormi até agora. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.